Então, boa tarde a todos. Meu nome, para quem não me conhece, é Jonas Federman. Eu dou aulas na Escola de Comunicação, aqui na Praia Vermelha. Minha cadeira chama-se Arte Digital, uma delas. Outra cadeira é Armazenamento e Recuperação de Dados Digitais. Eu estou há 20 anos trabalhando na escola e tenho alguns poucos e bons aplicados alunos. Quando o Mayra me pediu para vir fazer essa apresentação, eu peguei um material que, normalmente, os professores têm que apresentar a cada dois anos, a sua produção, publicações, palestras, todo tipo de apresentação. Isso, a cada dois anos, é avaliado e, em função disso, há um incremento no salário. Enfim, a pessoa vai progredindo dentro da academia. Esse é o meu espaço de trabalho. A Praia Vermelha é, fisicamente, o meu espaço de trabalho. Deixa eu falar rapidamente sobre o meu histórico. Eu fiz a minha graduação em Design, na Escola Superior de Desenho Industrial, ali na Lapa. E, depois, fiz o meu mestrado na UFI, no IACS, no Instituto de Comunicação e Artes Sociais. Lá, eu defendi a minha dissertação de mestrado, falando sobre Marcelo Duchamp, a anti-arte de Marcelo Duchamp, que vocês devem conhecer, um artista que foi um ponto de virada na história da arte, modificou e influenciou a arte contemporânea, a arte dos nossos dias. Na sequência, eu, bom, tendo feito o mestrado, eu, mais adiante, fiz o meu doutorado no HCTE, falando sobre o Museu Nacional de Belas Artes. Coincidentemente, na época em que eu estava no doutorado, eu queria falar de alguma coisa palpável. Eu sou um pouco mais pragmático, apesar de trabalhar com pintura, com arte. Eu tenho alguns aspectos, algumas facetas que são muito pragmáticas. E eu queria falar de alguma coisa concreta. E, então, comecei a escolher espaços que sempre me fascinaram e que são acessíveis logisticamente para mim. No caso, o Museu Nacional de Belas Artes veio justo a calhar, porque, naquela época, a COPE tinha sido solicitada para desenvolver um projeto de recuperação daquele prédio. Vocês conhecem o museu, em frente ao municipal, e aquele prédio foi entendido por três instituições de maneira diferente. E essa foi a minha pauta no doutorado. Ou seja, a COPE, que é um conjunto de laboratórios da UFRJ, físicos, químicos, matemáticos, estava coordenando o projeto de restauração daquele imóvel. O IPHAN é o responsável oficial, institucionalmente, pelo prédio público, que é patrimônio de todos nós. E o próprio Museu Nacional de Belas Artes tem o seu corpo deliberativo, tem a sua estrutura. com, na época, o diretor Paulo Erkenhoff, que tinha uma formação de advogado e crítico de arte. Então, eu dialoguei com as três instituições e tive, assim, vou apresentar para vocês um brevíssimo resumo que está na tela, tive a intenção de sentir como é que arte e ciência estariam dialogando numa situação prática e gostaria de documentar isso. Então, foi o que eu fiz. Eu entrevistei arquitetos, historiadores da arte, enfim, todos os profissionais que estiveram ligados àquela situação, àquela restauração. Então, a tese de doutorado se compõe no drama que foi a interface entre arquitetos e historiadores versus a cópia com seus laudos, apresentando o quanto aquele material fisicamente, digo, da estrutura do prédio, estava corrompido, indicando que a obra deveria ser feita de tal maneira. Se nós tivéssemos a intenção de recuperar essa sala, sem problema, você pinta aqui tudo de branco, tira esse papel parede e está tudo ok. Mas, no caso de um objeto de arte, que é a própria arquitetura do museu, que abriga objetos de arte que contam a nossa história sobre forma de telas, esculturas, a situação se modifica bastante. Os critérios, as discussões são muito acirradas. Então, começou a acontecer um início de colaboração entre a COPE e o Museu Nacional de Belas Artes, solicitado pelo próprio diretor, pelo Paulo, e o IFAM tendo seus pareceres também e as suas preocupações de manutenção de ordem histórica, de ordem simbólica e tal. Bom, esse crescente de discussões foi chegando a tal ponto que o diretor do museu abdicou de seu cargo. Desistiu e disse, bom, se é assim, então eu estou fora. E o que valeu, o que prevaleceu, foi a voz do IFAM. Contra a física, contra a química, contra a matemática. Isso tudo está registrado em detalhes. Ainda teve um projeto do excelentíssimo arquiteto Paulo Mendes da Rocha, que visualizou uma possibilidade de solução genial que não foi sequer avaliada pelo IFAM. Isso tudo está relatado na tese. Quem tiver interesse, ela está disponível no HCTE, no próprio Museu Nacional de Belas Artes, e eu não sei se isso já está na web. Por conta desse embate que teve como protagonistas o IFAM, o MNBA e a COP, eu comecei a conhecer muito bem como é que o país guarda a sua memória. E essa era a minha meta. Conhecer como que, oficialmente, institucionalmente, o país guarda a sua memória. Então, as tramitações, as discussões do dia a dia, começaram a se explicitar e me deram muito traquejo nessa área. Portanto, eu, em seguida, conheci, me ocorreu a possibilidade de tombar alguns locais aqui do campus da UFRJ, que também é a nossa propriedade pública. Tombar no sentido de proteger institucionalmente, proteger legalmente. Mas eu vi que era muita coisa, eram muitos prédios. Eu comecei a estudar a história de vários prédios e acabei estudando especificamente a história desse prédio, desse local que está nos recebendo agora, que é o CBPF. O que aconteceu? Eu descobri que aqui no pavilhão Mário de Almeida foi o primeiro prédio construído do CBPF e foi lá, e graças a esse banqueiro, Mário de Almeida, que essa instituição floresceu. E, principalmente, porque a história da física foi modificada aqui nesse campus. Através de um jovem, chamado César Lattes, que, aos 22 anos, conseguiu provar, na prática, o que ocorria com um átomo. Essas informações que o Márcio acabou de mostrar, através das pesquisas que ocorrem no CERN, estudos de choque entre elétrons para se descobrir através das partículas que se dissipam ou se separam através desse choque, isso tudo está sendo, hoje, estudado em profundidade. O que César Lattes fez? Ele colocou uma chapa que ele encomendou a Ilford no alto do Monte Chacautaia, a 5.200 metros, e aguardou raios cósmicos incidirem sobre essas chapas. E essas chapas foram reveladas, claro que com uma camada de bório, com toda uma especificação técnica pré-escrita por Lattes. E, ali, ficou registrado a sequência e o desvio de determinadas partículas cósmicas. Esse era o meson pi. Esse é que dava sustentação ao núcleo do átomo. Era por isso que o átomo não se dissolvia, conforme Yukawa tinha previsto, teoricamente. Então, a história da física passa a ser outra a partir daí. E o CBFF é criado. Pois bem, em função disso, fui a Campinas verificar por indicação do professor Henrique Lins, aqui do CBPF, que levantou esse assunto comigo. Fui lá e fotografei o estado das anotações do professor Lattes. Fotografei, entrevistei, falei com os ex-alunos, o professor Shibuya, o braço direito do professor Lattes, e fiz um dossiê e encaminhei para o CONARC, Conselho Nacional de Arquivos. Isso foi avaliado por uma série de físicos no Brasil inteiro, e o resultado está aí na tela. Foi encaminhado para a Casa Civil, e a presidente Dilma Rousseff protegeu legalmente todo esse acervo. De lá para cá, eu recebi recentemente um e-mail da FAPESP, Fundação de Apoio à Pesquisa de São Paulo, me perguntando se eu estava organizando o acervo do professor Lattes. Eu informei que não, que a minha história com esse assunto tinha se encerrado quando eu recebi esse documento, e meu objetivo tinha sido alcançado. Ok. Na sequência, a revista História da Ciência, da Biblioteca Nacional, me pediu uma entrevista, e isso ainda era na época do presidente Lula. Então, havia a expectativa de que o presidente Lula assinasse esse decreto, que só veio acontecer depois, com a presidente Dilma já eleita. E uma das questões que eles me apresentaram dizia a respeito a qual a ligação, por que eu me interessei por Lattes, então eu tive que contar essa história toda que contei agora para vocês, e qual era a ligação, afinal das contas, na minha pesquisa, entre arte, ou história da ciência, e arte, o que uma coisa tinha a ver com a outra, como é que Lattes entrava nessa história. Então, o texto aqui é autoexplicativo. Todas essas principais ocorrências de 1989, junto com o gerenciamento de informação, uma proposta que deu origem à internet, eu expliquei para o repórter que me entrevistou que minha pesquisa começa aí. O que é feito hoje no CERN foi feito por Lattes, na verdade, de uma maneira empírica, por um custo irrisório. se comparado ao que hoje é gasto em euros no CERN. Daí a relevância do professor Lattes. Eu não vou repetir, mas vocês já podem ter uma ideia da minha resposta através do que está na tela. Bom, essa entrevista ocorreu porque, na realidade, a revista Ciência Hoje, que também tem a sua sede aqui, na Praia Vermelha, fez uma matéria bombástica dizendo que eu tinha entrado para a história, eu nunca tinha conhecido um personagem histórico, agora eu conheço, que eu tinha entrado para a história da ciência do país. Achei um pouco de exagero, mas aceitei, achei interessante. aqui. Ops. Aqui. Como passa agora para a frente? Ah, aqui. Deu. Aí. Bom, essa é a parte do CONARC. O CONARC, terminado a leitura, o professor Spinelli, informa que a comissão técnica manifestou-se favoravelmente pela declaração de interesse público e social do acervo privado de César Lattes, por se tratar de um conjunto documental de máxima relevância para a história da ciência, pela singularidade e ineditismo das descobertas de seu titular para o desenvolvimento da física atômica em âmbito nacional e internacional, com a seguinte ressalva. Aí começaram discussões mais detalhadas e o documento faz parte da 58ª reunião do CONARC, que também está disponível na internet. Esse é um conjunto de especialistas que avaliam o que é pleiteado por cada processo que lá é encaminhado. Pois bem, esse aqui, então, é o prédio onde, inicialmente, o CBPF existiu, passou a existir a partir da década de 50, não é isso? Estou errado? 49. 49, 50, né? Onde a física brasileira era a física de ponta. SBPC. SBPC. Aqui é a... A revista Ciência Hoje é aqui, no térreo. Também em cima? Embaixo? Ah, esse nós estamos no térreo. No térreo também? Ah, é? Há uma sala mais no final. Ah, ok. É que eu conheço a redação da revista. Pavilhão Mário de Almeida. É a placa que está lá na porta. Então, a gente está agora conhecendo o local que a gente está. E aqui, do lado do sujinho, foram reveladas as chapas de Chacautaia. É, esse é o laboratório de revelação das chapas de Chacautaia. Portanto, atenção ao lugar onde vocês estão. Sujinho. Para quem não conhece, é o bar mais popular da área. E aqui, o meu trabalho de arte, no meu laboratório, em paralelo, eu sigo pintando nas horas que não estou preparando aulas. Então, eu faço as minhas telas e, como qualquer modesto pintor, sigo trabalhando com as mãos. Sem aparelhos digitais, sem câmeras fotográficas, só com tinta, pincel e tela. Essa à esquerda é uma litografia, portanto, feita em cima de pedra. É uma gravação, como vocês conhecem, o processo litográfico. E à direita é pincel, tinta vinílica sobre tela, a poltrona onde meu pai cochilava depois do almoço. Arte digital é a cadeira que eu ministro na Universidade Federal do Rio de Janeiro, aqui na Escola de Comunicação, e que tem esse blog onde eu tenho orientação para os alunos, as explicações. Eu não quis colocar isso navegando, e só fiz os print screen. Bom, a professora Heloísa Buarque, quando estava já no segundo número da revista do PAC, me pediu para que escrevesse um artigo sobre o que eu quisesse. Ela disse que podia ser qualquer coisa, contanto que fosse meia dúzia de páginas geniais. Eu não sei se são geniais ou não, mas ela publicou. E isso está disponível lá no PAC. E eu vou me atentar aqui para uma parte, ali em inglês, essa citação, que eu acho que é uma... é um problema que realmente ainda existe na universidade até hoje, uma incompreensão de um lado, os intelectuais ligados à literatura, e do outro, os cientistas. Isso, na própria estrutura curricular, ocorre com muita frequência. Aqui, a conclusão desse mesmo artigo, com esse breve relato sobre a trajetória do curso. é isso que é o artigo. E vou ler o último parágrafo que diz, concluindo, lembro que já em 1959, as duas culturas, o pequeno famoso livro de C.P. Snow, o autor apontava para o fato de não haver comunicação entre as duas culturas, a exata, científica, e a humana, literária, e que, em sua época, década de 50, expressões equivocadas sobre ciência eram usadas na arte. No momento, atualmente, no entanto, digo, atualmente, se considerarmos os avanços tecnológicos que englobam o campo da comunicação e das artes visuais, a computação gráfica, a ficção científica, a inteligência artificial, enfim, todos os meios de divulgação científica à distância, o preconceito em relação à categoria artística vem diminuindo. Porém, mesmo após 50 anos, as duas culturas ainda é uma publicação instigante que provoca e desafia e toca indiscriminadamente toda a academia. Isso aqui, eu não sei se dá para ver, mas a coisa tomou um tal, um tal vulto, deixa eu, não estou vendo aqui a opção de passar para, espera aí, como faço aqui para sair para o Skype, ou digo, para o Skype, para poder mudar o tipo de apresentação e só concluir, ah, isso, isso, aí mesmo, isso, isso, acho que agora se eu mudar para cá, eu estou aqui, agora sim, eu posso clicar aqui, agora eu vou, ah, isso aqui é uma pequena matéria para vocês verem, porque a coisa foi tendo um desencadeamento tão forte e, gente, de tudo quanto é lado começou, jornalistas começaram a me procurar, vamos ver se pega aqui, está aí? Open, aqui, aqui, né? Foi? Não. Ah, tá. Então. Peraí, peraí, peraí. Open. É, pois é, não está no formato. Ok, é uma edição, é uma matéria, é, está no YouTube, está no YouTube. é uma breve matéria editada, só que no YouTube está a versão inteira, é muito comprido. Não, não, acho que não, não sei. Enfim, só para concluir, o programa Fantástico me ligou para saber o que eu achava das próximas publicações e tal, não vai rolar, né? Tá bom. O teu nome? Jonas, é, o vídeo no Fantástico chama-se Futuro, da, não, o futuro do celular. O futuro do celular. Eles queriam me, eles me perguntaram se eu tinha alguma coisa fantástica, assim, para falar. E, hein? É aquele ali, Celular do Futuro, fantástico, esse aí, esse aí. Aí, aí, esse, ó. Ah, mas não tem som. Tem som aí? Tem som, tá. Esse é o Zeca, é a Patrícia, e aí, eles fazem um apanhado grande, bom, eu acho que eu já me estendi demais, né? Eu tô concluindo e eu não sei se dá pra ver esse, esse forro grande, não. Mas já, como é que bate aí, depois eu não vou ver. É, depois vocês baixam, já deu pra sacar, já deu pra ver, é melhor. Já existem quase 190 milhões de aparelhos no país e o número não para de aumentar. Não para mesmo. O nome do celular completa 20 anos do Brasil. Nós vamos conferir o que esses aparelhinhos vão fazer no futuro. É, cinco minutos, não é editado. É lá no final da matéria, eu conto uma parte da minha pesquisa e o que eu acho importante nisso, só pra concluir, é quanto a história do, toda a trajetória do celular, né? Mas o que eu acho importante é que nós falamos muito, nós falamos muito nesse tipo de encontro conosco, conosco mesmo, ou seja, com os colegas e eu acho importante uma divulgação assim em nível nacional. ela tirou, colocou na roupa, tá vendo, ela consegue dobrar o aparelho, colocar no pulso e é uma coisa que não tem um físico, não tem um limite do físico, você faz, virar o que você bem entender. Parece uma microfala nos meus 15 segundos de forma. Este pesquisador e professor universitário mostra outra ideia, fantástica. Uma lente de contato onde você substituiria o teu óculos por uma lente de contato regular, só que ela seria um monitor, ou seja, horas você piscando ela tem transparência, horas você piscando ela é opaca e você navegaria através desse monitor colado ao seu globo ocular. É, ficção, mas eu citei, eu citei isso. que tal esse aparelho ou esse celular acoplado à orelha e transparente? Ele estava me perguntando se eu conhecia na minha vez, fiz algum fato e tal. A imaginação dos projetistas vai muito além das necessidades dos mais exigentes usuários. Pareceu só a minha fala curta. É isso, pessoal. Obrigado. 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 Obrigado.